comprei a gente comprou pô embaixo a cara não pode ficar com ela pra puta eu fingi agora que montou isso ai agora eu quero saber o que é o negócio de venda essa lei do traí eu acho que é do Pedro isso era de acurra cacau fechou ei 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 menino não a cara que ele comprou pô os meninos ai já foi bota esse menino pra fora esse menino tá bacana ei ei faz isso não rapaz é rapaz esse menino tá ficando dá esse facão dá certo não esse negócio esse facão que eu vou jogar é fora tu vai machucar alguém com esse facão rapaz e eu vou abrir como aqui agora ô pilho ô pilho vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá não faça não rapaz vai quebrar o portão rapaz vai quebrar o portão ai não olha o pilho ali ali rapaz ali olha olha ali não quer que as penino quer ia manda as penino sai daqui não joga não ei esse moleque vai derrubar o pai das escala Pera aí, não precisa de confusão. Isso aqui é o seguinte. Eu já comprei... Ele tá comando tijola! Segura, segura, segura. Isso aqui vai ser um bar. E em cima eu vou morar mais da cima. Corre, velho! Não der, velho! Corre, corre, corre! Cadê, cadê, cadê? Calma, calma, calma! Opa, opa, parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Cadê, menino? Cadê ele? Que menino bravo de agora? Cadê? Cadê o velho? Tá na laje? Segura o velho, ele tá lá. Cuidado, cuidado. Cadê o menino? Ei, esse menino é meu filho mesmo. É meu filho mesmo, porque ele é bravo de sua porra. E eu vou dizer o senhor. Ele tá tão, assim... Afoito. Afoito. Não, ele tá gostando tanto do senhor, que ele ficou com medo quando o senhor ia subir aqui. Tá vendo? Levou, tá vendo? É, rapaz, tá riado. Tu viu que ele arregalou o outro? Ele sumiu. Ele saiu, ele sumiu. Eu vou criar ele com educação. Eu vou criar ele com educação, porque ele tá sem educação. Ele ficou agoniado, rapaz. Ele ficou agoniado quando viu o velho subindo. Ele ficou com medo que ele caísse. Será que ele... Será que ele foi embora? Lameira de cá, rapaz! Ei, rapaz, faz assim não, rapaz. Tá bom. Ô, 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 ô. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Vocês podem dividir a casa, pô. Tem a bênção do seu pai. Come aqui. O senhor prefere embaixo ou em cima, seu Lido? Embaixo ou em cima o senhor prefere? Eu vou ficar morando em cima. Aí aqui embaixo vai ser o bar. Embaixo vai ser o bar. Eu vou botar oito, oito, oito... Oito sinuca aqui, entendeu? E vai ter um joguinho de baralho também. Isso aqui é arrumação de Leôncio. Não, ela veio comigo não. Não, ela veio comigo não. Quem vai resolver tudo sou eu. Sabe por quê? A gente chegou aqui, tava procurando terreno, primeiro. Leôncio passou na rua, viu o nome da Vinci. E você sabe que tá vendendo? Foi ou não? Foi ou não? É a letra do pedreiro, não é minha não, rapaz. É a letra do pedreiro, não é minha não, rapaz. É a letra do pedreiro, não é minha não, rapaz. E agora a gente já deu dinheiro, não quero saber não, meu velho. Meu dinheiro aqui. A gente pagou essa porra, rapaz. Ei, 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 ei. Pera aí, pera aí. Foi pago, foi pago. Foi pago, foi pago. Já passou o cheque, não quero nem saber. É verdade, é verdade. Eu não quero, não quero. Eu não preciso de você voltar, não. Ei, não preciso de você querer matar seu pai, não. Vamos fazer o seguinte. Olha, de agora em diante, de agora em diante, o negócio é a gente fazer as pazes. Os dois vão morar junto mesmo? Ei, ei. Eu vou morar lá em cima, pô. Vou morar lá em cima. Como é? Como tu vai viver brigando assim com teu pai? Inaugurou um parquinho massa aqui e você vai... Você vai morar lá em cima. Vai morar lá em cima. Ei, eu vou morar pra igreja e puxar a minha parte de novo. Padraste, padraste. Padraste. Mas fica pariu, meu pai. O medo que faz é ela se apaixonar por ele mesmo. Que isso aqui é... Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Ei, 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 ei. Calma, calma, meu filho. 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 Vai se machucar, rapaz. Vai se machucar, rapaz. Calma, calma. Vai se machucar. Meu bravo arretado, rapaz. Calma, calma. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Oi, não aperrei o vizinho do mim não? Ô, senhor Luiz. Ei, eu vou comprar um pirulito pra ele, pra ele se acarmar. O pirulito foi foda, hein? Ei, parou. Vamos fazer as pazes, vamos fazer as pazes. Pitoquinha, pitoquinha. Ai, que... Você já sabe que tu é meu filho. Ei, não tem medo de pitoquinha não, porque pitoquinha se arreta. Não é não, meu filho? Olha. Aperta na mão do pai. Põe o caralho, vai e vai. Aperta na mão do cara para o cara com a gente sobra. Ô, 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 pirulito, sério, sério, sério. É, rapaz, é só... É, rapaz, é só... É, você não, isso. Cadê o negócio que você não? É, você mesmo não. Tá cá, meu irmão. Tá cá, meu irmão. Seu rabuado. Vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo ficar de boa. Pronto. Vamo... vem pra cá... pra cá... tá aqui pra trás. Vem pra trás. Ei, parou, parou. É, vem pra aqui pra... Parou, tá arrumado comigo. Parou, não, não. Ei, parou. vamos fazer amizade oh seu Luiz isso aqui vai ficar bom demais sabe o que eu descobri pilho? sabe o que eu descobri? que seu Luiz vai dar um presente para você vou dar um presente para tu vou dar um presente para tu e vou dar um presente para tua mãe rapaz ei 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 não 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 pô não 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 ei rapaz ei rapaz ei 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 calma pô calma 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 rapaz fecha 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 aí meu oh 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 meu velho correndo para a motel eita rapaz leva a motel velho leve não leve não rapaz leve a motel não rapaz calma sobe nela sobe nela sobe nela cadê ué quando deve chegar tudo dia que eu comprei também a motel eita 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 o senhor comprou também comprei também a motel tá boa boa velho gostei o senhor consegue guardar para pegar boa eita oh segura segura mano tem que machucar o velho ei 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 vovô quem tem o que comprar mais é ei 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 eita calma 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 eita uma rapaz ta bom ei eita o senhor comprou a cota da moto não foi e ganhou foi mesmo sorteio da rifa sorreio da rifa ele ganhou ele ganhou rock rl relax relax que real ganhou com essa moto olha o coração a mão é minha olha o coração não quero ver você nervoso eu tenho que tomar conta de você toma conta da puta que pariu o senhor Luiz vai tomar conta de você, mas na amizade entendeu? na amizade não, é sério, é sério, é sério, sem briga sem briga, vem cá eu vou fazer um negócio bom com você eu vou fazer um negócio bom com você eu vou deixar um quarto para você pronto senhor Luiz estou querendo fazer as bases, rapaz o senhor vem falar um negócio bem o que é isso? rapaz, está cagando a porra ali, é minha estou querendo fazer as bases, rapaz então, então, você aperte a minha mão e eu vou agentear as coisas aí para você entendeu? aí, é bom? é está vendo como é bonito de ver? senhor Luiz, arranja uma namorada para ele falou em namorada Dani não é o vovô? só não pode ser minha mulher, você pô você tem um negócio de querer pegar a mulher de novo, pô não, não não, não mas, ei, ei ei mas não é lá em Garaçu não lá para o lado de Olinda lá para o lado de Olinda lá para o lado de Olinda eu fiz as bases de boinha de boinha está onde é boa, aperta a mão então é, olha aí galera está onde é boa, né? manda a galera deixar o like você gostou da... da... deixa o like galerinha você gostou? você gostou? você gostou? não, não vai tomar uma bolsinha não, eu não teve culpa disso não teve culpa, moleque tem que não, tem que não olha aí eu tenho culpa eu tenho culpa claro foi alguém que pintou, não foi não mas não foi ele não, não foi ele não ei, ei dizendo um negócio a você eu acho bonito de ver isso aqui sabe por que? o carinha do Pitolquinha com o cu de bode ei, ei cu de bode é seu pai, filho de rapariga cu de bode é seu pai, cara